Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, como aplicar esse revestimento cerâmico efeito tijolinho nesta mureta. Olha que coisa linda! Vídeo completinho, passo a passo. Você quer ver como nós fazemos? Então vem comigo para o vídeo. Vamos dar início aqui ao revestimento. O revestimento que nós iremos utilizar é esse aqui. É um revestimento cerâmico. É um revestimento da Porto Belo, que é um mosaico. E que tem esse efeito tijolinho. Fica um acabamento muito bonito. Nós demos início lá na parede ali em cima. E aí a gente vem trazendo. E aí nós estamos aqui e vamos fazer o revestimento agora aqui na parte da mureta. Certo? Então, como eu já trouxe o nível de lá, deu um pedaçozinho aqui. Se eu fosse fazer só a mureta, eu colocaria a peça inteira aqui e jogava o corte para baixo. Nesse caso aqui, eu vou ter que cortar aqui 5 centímetros dessa peça aqui para poder ela ficar na mesma risca que está vindo as demais. Outra coisa. Se fosse no teto, eu ia usar o teto como guia, como referência aqui o teto. E aqui embaixo, na altura de 1 metro mais ou menos, eu colocaria uma linha, como eu coloquei aqui, fazer o nivelamento. Porque essas peças, se você for só colocando o espaçador, elas acabam saindo muito, porque elas são muito irregular. Então, para que elas não fiquem mais na frente com as peças ou largas demais ou estreitas demais, você tem que fazer esse alinhamento. Então, na horizontal, a cada metro você bota uma linha e aí segue a linha. Nós vamos fazer aqui. E o teto em cima. E na vertical, a cada metro, a cada 2 metros, dá uma conferida no prumo também, para ver se elas não estão saindo do prumo. Primeiro, vamos molhar essa parede, para tirar essa poeirazinha fina que tem em cima dela. Passamos a massa cola. Vamos à aplicação das peças. A peça, por ela ser pequena, não se faz necessário passar nas costas da peça, somente na parede. Que é a peça que a gente já cortou. Aqui, com um espaçador de 5 milímetros, a gente determina aqui a largura, para ele ficar todos na mesma largura. Então, vamos colocar a outra peça. O segredo aqui é colocar sempre ela encostada na peça de cima aqui, para depois eu vim batendo ela, para ela ficar na posição. Então, eu encosto na outra. Vou dar para ela colar aqui. Aí, depois que ela encostou lá, eu puxo ela. Vou batendo ela de leve, até ela dar aqui na altura. Espaçador. Então, coloquei aqui. Meio com a próxima. Coloco o mais em cima possível. Encostadinha na outra aqui. Eu bato ela para ela encaixar. Depois que ela encaixou, eu levo ela para o canto aqui. Seguindo. E aqui eu sigo na linha, para que ela permaneça na linha aqui em cima. E na linha aqui também. E aqui também. Vamos lá, continuidade aqui. Eu vou levando essa, geralmente esse espaço até a linha. E depois eu levo outro pedaço. Porque se eu botar uma grande área de massa, a massa vai secar e aí ela não vai colar corretamente. Então, para não haver esse problema, eu vou levando na altura da linha aqui. Depois eu venho fazendo as outras duas fiadas que faltam aqui embaixo. Vejo que os espaços estão na mesma medida. Vou sempre seguindo a linha para não correr o risco dela abrir ou fechar. Vamos olhar aqui. Já vou levar essa outra fiada aqui de baixo. Vou deixar só a última. Fiada o corte. Tchau. 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 não dê tempo de secar, porque se a massa já estiver seca, ela não vai colar corretamente. Aí aqui o segredo é, coloca ela para cima, no máximo, no topo, aí deixa ela parar, ela parou aqui, aí você traz, regulando ela para a altura desejada. Como a varanda é curva, ela vai dando uma curva, veja que ela fica em uns pontos exatamente isso aqui, ela vai virando, a peça é um pouco comprida, aí aqui ela vai ficar mais para dentro e aqui já vai ficar um pouquinho mais para fora, fazendo um topzinho, também por causa da acuvatura da varanda. O processo é esse, ela é bem simples de trabalhar, o cuidado é somente de seguir a linha, manter aqui essa questão também, se ela está realmente plumada, nós vamos dar uma olhada, nós já tiramos um pedaço, então vamos dar uma conferida para ver se realmente está no plumo. Dá uma conferida no plumo, ele está realmente no plumo aqui. agora tem uma peça aqui, que ela está começando a desencontrar aqui, a gente dá uma puxadazinha, para elas ficarem, olha, tudo alinhadazinha, tudo alinhado na régua e tudo alinhado na linha. tem que permanecer sempre alinhando a linha, a linha está um pouco longe aqui, por causa que ela é exatamente curva, não é porque ela é uma varanda curva. e aqui é só seguir o processo mesmo, colocou a peça inteira aqui na guia, vamos fazer o cortezinho final aqui e depois nós voltamos com o resultado final. já tem ainda até lá o final, olha, só o revestimento concluído, toda a varanda até lá o final, olha, bem alinhadozinho, olha, as linhas, olha, está faltando só fazer o rejunte, né, não vou fazer o rejunte agora nesse vídeo, mas eu vou gravar um vídeo só falando sobre o rejunte e aí nós vamos fazer o rejunte aqui. assim que o vídeo estiver pronto, eu coloco aqui na descrição e no card. Pessoal, quem gostou, não esquece de deixar seu like, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer aí nos comentários que a gente responde o 5 possível. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.